Olá, eu sou o Kleber Rizzi, DJ há 30 anos com muito orgulho. E faço um convite a você. Você quer ser um master das mixagens, edições e compilações? Basta clicar aqui, ficar sócio do canal. Seja bem-vindo a Tecnomix Training, o canal dos DJs. E vamos à mix de hoje! E vamos lá! 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 E vamos lá!